O que é que vale mais copos descartáveis, caprichos ou a vida, ou atendimento à pessoa? Nós temos no bairro Ipiranga uma das melhores estruturas para atendimento em saúde, talvez do Espírito Santo, talvez do Brasil. Mas fica a pergunta, o que vai dar isso? E onde nós vamos chegar com isso? Se isso realmente aconteceu, que seja investigado, se tem um motivo, isso tem que ser apurado, tem que ser dito à sociedade. Tem que ser esclarecido, pelo menos melhor, pelos gestores públicos, por que isso aconteceu. A gente vai ver agora o que o prefeito Orly Gomes disse em entrevista à Rafaela Santos na sexta-feira, na assinatura de ordem de serviço, lá no Sesc de Guarapari. A atenção à saúde aqui também está sendo privilegiada no município. Com certeza. Nós fizemos no ano passado, o município tem por obrigação investir 15% da sua arrecadação na saúde. A minha administração investiu 22%, 7% a mais do que é determinado por lei, por obrigação, porque a nossa preocupação com a saúde é muito grande na nossa cidade. Pois é, parece que algumas coisas não estão se encaixando muito bem. No pronto atendimento de Ipiranga acontece esse fato. O prefeito diz o que você ouviu aí agora. Investimento, a saúde é tratada com carinho, mas a gente deixa aqui o recado, faz aqui um apelo, tanto ao Executivo quanto à Secretaria Pertinente, à Secretaria de Saúde, para que tome providências, para que fatos como esse não voltem a acontecer. Obrigado.